O Passarinho do Relógio O Passarinho do Relógio está maluco Ainda não é hora do batente Ele fica impertinente acordando toda a gente Eu pego as oito e quarenta e cinco E levanto as sete pra tomar banho e café Mas quando são mais ou menos três e cinco ele começa E só termina quando estou de pé O Passarinho do Relógio está maluco Ainda não é hora do batente Ele fica impertinente acordando toda a gente Fazendo o cu O Passarinho do Relógio está maluco Ainda não é hora do batente Ele fica impertinente acordando toda a gente Eu pego as oito e quarenta e cinco E levanto as sete pra tomar banho e café Mas quando são mais ou menos três e cinco ele começa E só termina quando estou de pé O Passarinho do Relógio está maluco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL